Não pague pra ver A noite pode ser boa ou acabar com você Hoje em dia eu já sou sossegado Me lembro de um recente passado Quantas noites, várias baladas Foram muitas madrugadas Quando as minas saí, a conta já perdi Muita cerveja, muito sol Se eu quisesse farinha tinha pedra fácil Arrumava, você dá pra apertar Tudo isso na noitada Eu nunca cheirei, nunca pitilei Pedra não usei, mas sei mais cedo Os efeitos que caso bojá presenciei Meninos, meninas empenhagadas Eu sou na motila pesada Após a festa da noite, laço seus cargos Em qualquer motel de quebrada Achando não pegar nada Candidata a voltura, mãe solteira Candidato a possível portador da HIV Não, não, não pague pra ver Não pague pra ver A noite pode ser boa ou acabar com você Os dois grupos que fiz parte ainda existem Eu sei, Naldinho NG, Comando MC Show! Por todo São Paulo, interior e outros estados Conheci vários amigos, eu fiz vários chegados Puros da estação de trem pulados Cataques pro baixo, revista da polícia Lucros, baixos, riscos altos É, viu muita parada errada Amigos que até já foram para a vala Eu tomava aquele cara em vários lugares Tinha consideração, mas já não aperto mais sua mão Quando o cão deu com o movimento, ele já não está Sou grimo de rap, já não dogma em nenhum lugar Estocar junto a eles, ele não vai estar Foi cedo demais, sim, foi Cedo demais, partiu As palavras da noite, com craque, se iludiu Ele levou, poupou, poupou Ele partiu Viajando na lobrança, me lembrei de uma mina da antiga que eu fiquei A mina era legal, tinha as ideias sempre par Comigo não deixou brecha Mas a noite se andou, só vi que a mina desandou A rando se liga, sentaram o dedo nela E nos camaradas lá da vila Respirando o pó que vinha na bocada Eles levaram, foi rajada Morreram na noitada Morreram na noitada Então, não pague pra ver Não, não pague pra ver Não pague pra ver Não pague pra ver A noite pode ser boa ou acabar com você Não pague pra ver Não pague pra ver A noite pode ser boa ou acabar com você Não pague pra ver, não pague pra ver A noite pode ser boa, vou acabar com você Não pague pra ver, não pague pra ver A noite pode ser boa, vou acabar com você Aê! Faça um barulho! Hoje nessa noite nós temos alguns convidados Vou chamar alguém aqui Que me ensinou a cantar rap Que me fez entender que a gente poderia fazer uma festa tão bonita como essa Falar de amor, falar de paz e de união Com vocês, Taider! Tô chegando, tô chegando, eu já tô chegado Criado, chegado, cê tá ligado? Tensão, atenção, diga que não Tenha os pés no chão, isso é de coração Pra você que tá de trem, a pé caramba ou busão O negro me nos fascina, e essa é a nossa cena Um toque pra aquela menina A noite é boa pra gente curtir numa boa E mulher de responsa não engravida à toa E mano que é mano, sujeito não faz sujeira Do tipo fábrica, mãe solteira Escute o que eu falo, não vá de embalo Muitas vezes o barato sai muito caro Sua vida é preciosa demais para você perder A noite pode ser boa ou acabar com você Então, todo mundo com a mão pra cima e pra baixo Eu faço assim porque assim que tem que ser Vamo que vamo porque eu quero ver Não pague pra ver, não pague pra ver A noite pode ser boa ou acabar com você Não pague pra ver, não pague pra ver, não pague pra ver Não pague pra ver, não pague pra ver Então, todo mundo com a mão pra cá Não, 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 não pague pra ver Não, 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 não pague pra ver A noite pode ser, vou acabar com você Mais uma dúvida e isso aí que eu quero ver A noite pode ser, vou acabar com você Pois é isso aí, eu quero ver Senhoras e senhores, meninos e meninas Damas e guerreiros do futuro E vão a noite com sabedoria, com paz no coração E com Jesus na sua mente e também no seu coração Satisfação enorme receberam dos ígoles No hip hop nacional e mundial, porque não mundial Façam barulho para a caída Vamos que vamos, rapaziada, é assim que tem que ser Violência não tá com nada, você não pode esquecer Apocalipse 16 com vocês É isso aí, vamos que vamos, só mais uma vez O que é isso aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri